Meu orgulho Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Jesus 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 Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares e milhares e amados e em tent發生 E milhares Meu amado é O mais levo entre Milhares E milhares E Shua E Shua